Tem calma contigo mesmo e olha onde vais Espera um minuto, pensa no que farás, pensa No meio da tormenta é duro navegar E outra mala decisão, caro, te pode costar Nem todo mau momento te faz fracassar Se alguém não te aceita, só te fará pensar Que a vida está cheia de coisas pra enfrentar Ainda se a beleza é preciso andar Segue adiante, sem olhar pra trás Vive cada dia e nada mais E o que vier, tu vencerás Só tu tens a jave, abres ou fecharás Ah, família Deus fez o tempo Estamos claros Deus fez o tempo Mas você e eu fizemos a presa O homem segue sendo o único animal que chega tarde Muitas vezes vai ter presa Muitas, muitas vezes Vai chegar tarde ao trabalho, à escola, não só De vez em quando Mas não fiques aí Não tenhas presa Aprende do teu passado Mas Deus colocou a cara em frente do rosto Para ver para diante, não para trás Olha para diante Nem sequer para o futuro O passo de hoje Aprende do passado O passado não está em seu lugar Se não te deixa viver teu presente O passado está em seu lugar Se te deixa e te ajuda a viver teu presente Como conquistar o passado Fácil Vive Vive teu presente Cada dia Vive Só isso Pelo futuro Não te preocupes Não existe Não existe A esta hora mesmo na televisão Em outros canais Estão passando horóscopos Seu futuro Tua carta astral Olha Você está preocupado por seu futuro Viva seu presente Outro concilio rápido Quando você fique brava Ou fique bravo Adiante Mas por favor Não faça nenhuma decisão Quando o fígado Que vai aqui embaixo Pense Ou creia Que o cérebro Que vai aqui acima Não faça decisões Ok? Porque o fígado Não pensa A os pais Os que são aqui Papais Lembra que nos tem Dado o concilio Senhor pai de família Senhora mãe de família Por favor Conte as Até dez Quando seus filhos Façam alguma coisa ruim Conte até dez O concilio é bom A conta é mala Um, dois Porque quando Seu filho Imagina que chega Seu filho A sua casa Com a chave do carro Na mão E te fale Pai O carro Era muito importante Para você Você vai contar Até dez Não Vai contar Até do che Que chegue Viu? Mas não pegue Nenhuma decisão Nenhuma decisão Seria como A menina Que está aqui Que terminou Com seu namorado E está muito triste E está brava também E fala assim Não Não A mim A mim ninguém me quer Eu vou embora Com as freiras Que culpa tem As freiras filha? Calma Ok, vamos ficando claros Quando você Fique bravo Ou brava Não faz Nenhuma decisão E quando você Esteja feliz Por favor Não prometa nada Ten calma tua vida É um jogo De verdade E aos outros Não culpes Pela tua mediocridade Ah, ah, ah Não tem jeito Se alguém tem falha É bom Sempre lembrar Que também Tantas falhas Chega de chorar Escuta É precioso Acredito Não Mas o amor Que amou Sempre causará Dor É como O que amou Sempre causará Dor É como Ouro Pelo Fogo Vai Passar Purificado Tudo E o melhor De te forjar Ainda que agora Chores Tudo vai passar Promessa Sou aquele Que perde Sabe também Ganhar Pergunta para ele Olhe para diante Sem olhar Para trás Vive cada dia E nada mais E o que vier Tu vencerás Sou tu tens a chave Abra o seu feio Já arás Sou tu tens a chave Abra o seu feio Já arás Sou tu tens a chave Abra o seu feio Já arás Ei Esta noite Não sei onde você esteja Espero falar justo a tempo Esta noite Neste momento Não te estou pedindo Que você creia em Deus Essa não é minha frase Eu te estou lembrando Em este novo dia Que Deus ainda Com toda a tua história Deus ainda Crente Deus Crente Nada mais Tem calma Tem calma Tem calma Canta comigo Tem calma Canta comigo Tem calma Só 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 tem calma